Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mas agora que eu tô bem Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Passa bem cidadinho Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava nos sentimentos Passa uma recaída Derrega o relacionamento Enquanto eu tava no meu canto Ganhou-te o meu Pernambuco Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Embaixo de muita chuva Ganhou-te o meu Pernambuco Tá cantando aí Cê liga pra gente Enquanto eu tava disponível Meu Ceará, um abraço meu Ceará Eu era invisível E mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Quem sabe canta Só pra bagunçar minha mente Pra saber cidadinha Oh canhotinho Oh canhotinho E pra descer meus sentimentos Passa uma recaída Terra é meu relacionamento Terra é meu relacionamento Terra é meu relacionamento Terra é meu relacionamento Liga Ai canhotinho Meu Pernambuco Liga Isso é meu Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz o baixo do lençol Chega a noite, ainda tem lua E passa a noite toda noa E vaga no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque Eu tiro o Pernambuco Só quem tá feliz Tira o pé do chão e canta Ela não gosta assim Ela não gosta assim A gente se perde Se se apega A gente usa a cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz o baixo do lençol Chega a noite, ainda tem lua Passa a noite toda noa E passa no nascer do sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque ele não gosta assim Porque ele não quer os dois É digno Não há sempre pra vocês Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto da sua E vivia na kit net O lado se mudou pra computadora Eu conheço essa correira Ela roda a cara da rua Ela roda a tirosão Vindo lá da viseira na vida E o povo com medo Trabalha com o que? Essa pedida Agora tem carro de luz E o celular da pação Ai meu Deus Essa lá minha mãe do meu infância Me ajuda mesmo a parede Jogou pra me esperar Ai meu Deus Essa lá minha tenho Menininha lá kit net A nasci mudou pra computadora Eu conheço essa dorinha, é uma hora da abertura Ela tava de ilusão, como é que vem seu na vida Agora tem carro de luz, no celular da nação Essa dorinha tem a vida, e as duas trabalhos Eu sou o outro, pra me cheirar Oh, canhotinho, canhá, canhá Lá, rapaz Canhá, 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 canhá Uhul Governo do Estado do Pernambuco, um abraço É a prefeita Sandra Pagnes, tamo junto Oh, canhá, 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 canhá Eu de cantina me chamar Oh, canhá, 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 canhá Uhul Meu deputado Estado Honhou, Ávário Porto kein nação, amigo Felipe Porto, tamo junto Vai, senta, relaja com esses sorrisinhos Vai, senta, relaja com esses sorrisinhos Vai, senta, relaja com esses sorrisinhos Abraço, abraço Relaixa com esses sorrisinhos Olha que é o川 Únrado. Tô entrando, acaba o baile começou Eu te acredito, ela me chamou Bebou, desabou Vai passando a mão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 E vai senta, relaxa com esse sorrisinho E vai senta, relaxa com esse sorrisinho Vai sentar, relaxar e sorrisir Choveu já que eu lembrei de você No meu quarto agrado e abraçado comigo Ou é redor, se pudesse até falar Que você faz falta aqui Você faz falta aqui Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou Foi você com seu amor Seu amor me transformou Ou é redor, se pudesse até falar E a falar que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou Foi você com seu amor Seu amor me transformou É o VF apaixonado Chama! Chama! E salve para lá Fala que saiu com meu rostinho Bom bem, aquela música do feijoso Hoje ela quer me dar, só pro BF e da Fantasma Só das mapinhas, da Agustin, da Rafa, só pra o cantinho Sou recado, mas sim, pra pão de alemãozinho, pra já pra mim Bombeira, aquela música do Invejoso Hoje ela quer me dar, só que eu ia ficar famoso Sauda sua filha, um gostinho, passando a do cantinho Sou recado, mas sim, pra pão de alemãozinho, pra já pra mim Me faz tão bem Por mais que eu rodeo o mundo, onde eu ouço, que eu cheiro Me lembro bem Essa mina me deixou sozinho, dormindo com o travesseiro Me faz tão bem Por mais que eu rodeo o mundo, onde eu ouço, que eu cheiro Me lembro bem Essa mina me deixou sozinho, dormindo com o travesseiro Que serve por verdade Bombeira, aquela música do Invejoso Hoje ela quer me dar, só porque eu venho aqui tá famoso Só nas famílias Augustin, arrasta ela pro cantinho Sorreira do Maracinho, pra pão de alemão e pra gelar Mandei aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque eu venho aqui tá famoso Só nas famílias Augustin, arrasta ela pro cantinho Sorreira do Maracinho, pra pão de alemão e pra gelar E faz tão bem, o arrapo mais que eu rode o mundo Onde eu ouço, então eu cheiro, me lembro bem Essa mina me deixou sozinho, dormindo no carvesseiro E faz tão bem, o arrapo mais que eu rode o mundo Onde eu ouço, então eu cheiro, me lembro bem Essa mina me deixou sozinho, dormindo no carvesseiro Oh, 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 oh Sabe por nada, vem Olha que sabe do verdade Que sabe do verdade Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir meu cheiro, do love e bandido Elas gostam de sentar no perigo Sem comer, sem medo E pensar no riso De se apaixonar no calvão Vai no calvão, perder Depois de ver, agora Sabe que nós faz bem gostosinho Roça, roça em mim Joga, tira o pé do chão e faz aí Roça, roça em mim Hoje, domina o arroa e te toca o gol sozinho E bota, bota, bota o gol sozinho E bota, bota a galo Toma! Elas gostam da minha voz no ouvido Sentir meu cheiro, do love e bandido Elas gostam de sentar no perigo Sem comer, sem medo E aí, pedozinho De se apaixonar no calvão Vai com calma, bebê Depois de ver, depois Sabe que eu faço bem gostosinho Eu chamei ela pra petróleo E ela me dizia assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chão e a minha voz Joga em cima e faz aí Roça, roça em mim Roça, roça em mim Depois de tu virar o ouro Tá voltando, vou passar E roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chão e a minha voz E te toca o gol sozinho Bota, bota, bota a goçãozinha Bota, bota a galo Mandei, tô com saudade E já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim 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 E até sairei na hora E ela apaga E quem está amando Já foi dois tempo Chegou Só quem tá apaixonado Joga o sininho e pinta Tá aí De aninho pela primeira vez Perdeu Perdeu o sangue e sensação Enquanto ouvi Perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um parque de dia Então volta pra mim Oh, meu salvador Eu só vou ler a machacar na dor E ela andava, lindizava, chava e chegou Chegou com a dor E nem cada vez de avião pela primeira vez E nem cada vez de avião pela primeira vez E nem cada vez de avião pela primeira vez Isso aqui é canhotinho, isso aqui é meu Pernambuco Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre vai desejar o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tua minha mulher Se tudo tem seu medo e o nosso chegou Aliás, amudeiro, vinte e um dançador Felicidade é tudo que a gente quer Pode comer, come ou pro que quer em mim é É... Joga em cima e canta aqui, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Joga em cima e canta aqui, eu te amo Se tudo tem seu medo e canta aqui, eu te amo Se tudo tem seu medo e o nosso chegou Eu te amo 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3 Ela tá saudinha, eu tô na quebrada, com um lado pra essa mina a sensação E com as amiguinhas, que que não param, meninas, para, e te chamando de pesão Ela tá saudinha, eu tô na quebrada, com um lado pra essa mina a sensação Que goza meninas e que não para Quem não tá falando deixa eu tanto pensar Olha o cego Ela tá soltinha, bruta, bruta Que goza meninas e que não para Quem não tá falando deixa eu tanto pensar Ela tá soltinha, bruta, bruta, bruta Que goza meninas e que não para Quem tá feliz já vai aí! 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 Quem tá feliz já vai! Quem tá feliz já vai aí! 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 Quem tá feliz! Quem tá feliz já vai aí! 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 Tem amores na vida Nesse caso eu e você Tem começo e o fim Até que um belo dia Aí vocês cantam Apesar que não valeu Eu tô metendo Só quem já teve aquela maior saudade Quem eu tiro meu pé no buco Vai cantar pela cabra de dor A maior saudade A maior saudade Que vocês tem Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Seca que eu te ensinei em nosso pé no buco P touching a aplicação pra fina Pr studio Eu e você somos a prova viva Começo que o fim não passa na cabeça Até que o belo dia, o anhotinho chega Chega e chama pelo nome de jantô de amor O nosso pra que sempre Só quem tá apaixonado sofrendo por amor Apesar Mesmo que saia zumbida Apesar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.